E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon 3G online Deixa eu ver que eu posso bater aqui, que usa menos agora Eu não vejo a energia separada, nem esses Pokémon seguindo o balde separada Vou jogar esse carinha aqui, assim que assim Estamos de volta para mais um vídeo, agora como eu falei pra vocês De Pokémon 3G online, onde vamos tentar cumprir uns desafios aqui no treinador Basicamente eu tenho que curar, eu só li aquilo escrito na carta, foi por isso que eu falei curar Eu só tenho que evoluir alguns Pokémons de planta aqui Ok, vou procurar, galera, vou procurar o nosso querido Não, vou procurar ele aqui, o Roleta Vem cá, Roleta, meu garoto Agora, joga em duas mãos, pra cada cara procure o que? Pokémon de evolução do seu barulho rever, procura na sua mão, seguindo o barulho do seu barulho Vamos lá, vamos pegar alguns Pokémons aqui, galera Ou talvez não Bom, um a gente pega E vamos já terminar aqui a linha evolutiva dele Eu já estou com um na mão, né? O intermediário Como eu posso pegar agora? Vou querer pegar também Interessante Vou descarregar essa outra cartinha aqui Pra aumentar, galera, a compra de cartas Muito bom Excelente Vou colocar energia aqui Eu vou comprar energia no formante mesmo? Vou colocar Porque ele tem a síntese Ela começou jogando Então eu vou usar a síntese aqui Pra comprar uma energia Beleza Maravilha Vou colocar Um rolete mesmo Agora que eu vou pretender evoluir Beleza Por favor, não descarta minha energia Obrigado De novo Filha da mãe Palhaço do cacete E descartou energia no meu rolete Que sacana, hein? Ok Tá, vou fazer uma coisa aqui, galera De novo Não, peraí Não, mas o que eu queria fazer Não, 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 não Primeiro isso Depois isso Depois fazemos uma evolução aqui Se bem que essa evolução Não vai me ajudar No meu objetivo Porque evolui pokémons de planta Agora a gente usa a síntese aqui Pega a energia do baralho Coloca nele aqui E vai equipando Maravilha Muito bom Sem evolução aqui Por favor, não compra várias cartas Não, maluco Obrigado Quarta é um pouco mais justo Ih, rapaz Super poção Um pouco de overreel aí, né? Não consegue bater esse turno Haha Palhaço O que a gente faz aqui Ele tem fraqueza Contra a planta? Eu acho que eu vou usar a folhagem Vou evoluir aqui logo E vou dar folhagem aqui Vamos aproveitar da fraqueza dele Para me beneficiar Eita Que pokémon colorido esse aí Pedras Ah, o Trevenant Vamos lá Vamos usar mais essa energia aqui E meter outra folhagem Limpando O primeiro dos pokémons da Trenelope Mais uma energia Ela usou um pokémon não energizado Agora já está energizado E compra duas cartas? Vadaf Que absurdo é esse? Se você for o primeiro Poderá usar esse ataque Mas só poderá jogar Não tem duas cartas Ah, tá certo Preciso de Vou jogar isso no rolete aqui No parte 2 Para conseguir duas cartas aqui Consegui duas cartas Esse é a evolução do que? Vou pegar esse aqui Já tem Mas aquele evolui do que? Ah, ele evolui da plantinha aqui Eu não tenho ela Eu não tenho o Parasect nesse baralho não Aparentemente não Vou pegar a evolução da planta aqui Até porque eu não tenho muita escolha Quero dar umas evoluções De pokémons de ponta Ok Tá ótimo Jogamos isso aqui E vamos de folhagem Para cima Do Dioxys De 20 e 20 A gente não vai matar ele nunca Ainda mais vai morrer rápido Aparentemente Por favor Compre quatro cartas Olha só Sem palhaçada Boa Azar é bom Para ela, é claro Com uma Overheal aqui de novo Mais compra de cartas Alessura Interessante Isso nem esse Eu não quero trocar logo Essa compra de cartas Está me incomodando Compre quatro cartas Tá Ano Compre quatro cartas Os oponentes Vou cobrar uma carta Então Ok Triste um pouco Triste um pouco Vamos colocar aqui no lugar O nosso Decidueye Vamos tentar comprar Alguma coisa aqui Só vou poder comprar Um pokémon básico Cadê o nosso queridinho É esse aqui Quero fazer as evoluções Para cumprir minha missão Para conseguir um pacotito Maravilha Agora a gente Subate Não tem muito mais o que fazer Vamos dar uma bela porrada Mas tem fraqueza também Mandar 120 de dano base É um golpe apelativo Por ser apelativo É só isso É um golpe apelativo Porque é apelativo E pronto Não tem muita história Esse biscoito aqui Nada a ver 20 Esse aqui é o bagulho de cura Vou curar aqui Vou evoluir aqui Acho que eu nunca evolui Esse pokémon Antes desse jogo Porque eu nunca quis usá-lo Mas tudo bem Vamos matar mais um aqui Com o nosso golpe Galera Overpowered Ae Mais uma capa Ah tem um Parasect Aqui agora Só que o Trevenant Dele está muito buffado Jesus Fucking Christ Tá Vamos evoluir Esse aqui O que isso faz? Uma vez A sua vez de jogar Antes de atacar Você pode comprar um pouco Porque eu morro Ah Eu não sabia disso Ok Nunca usei né Galera Como eu vou saber Realmente é difícil Saber de algo Que você nunca fez antes Não O que eu tenho aqui Eu tenho esse igual Vou pegar o Pinser Talvez Vou pegar o outro Haulet É o último Que eu tenho No baralho Vou pegar o Pinser Vai Bota aqui o Pinser Pronto Ok Agora a gente dá uma curadinha Ah não posso me curar Droga Perdi a cura Aqui no maluco Mas eu gostei que eu mataria Um turno só Apelololó Beleza Se ver que agora Eu estou em uma posição Um pouquinho complicada Não é verdade Eu só tenho um Pokémon No banco Por isso que o Pokémon Não tem Como me atacar Ih 10 Eu preciso de uma energia Ih rapaz Ih Essa carta também É bem boa agora Tá nem tão boa Assim Tá 10 de dano A gente aceita 10 de dano Tá suado 10 de dano Interessante Curamos aqui um pouco Agora vamos Por que eu estou fazendo Essas coisas aqui Eu não sei Não preciso fazer mais nada disso O que eu estou fazendo Agora É não sei Eu já ganhei Tecnicamente falando Tem licença de habilidade Dessa carta Interessante Nem tanto pela compreensão Da carta básica No momento Porque isso não está Me ajudando muito Mas em questão Sobretudo Galera De como Ele ajuda A dar uma reciclada No Tecnic Você compra cartas Que você não necessariamente Queria Puxar do baralho Dar aquela reciclada Do baralho Percebo estrelinha Contra a Penelope Cumprimos a missão Aê Malandro Desafio diário Concluído Eu ganhei alguma coisa Aqui Olha o crack do time Galera Acho que eu estou ganhando Uns pontinhos Quando eu cheguei a ganhar O pacote Acho que o novo desafio Doze Pokémon Maluco Que desafio exagerado Bom Acho que eu não enfrentei Olha lá Com meus Pokémon aquáticos Ainda É o que está faltando Vamos aproveitar Então E logo emendar Na batalha Contra os aquáticos Aqui Eu derrotei tu Agora minha querida Foi tu que eu derrotei Foi tu que eu derrotei O palhaceta Aqui O Palhaço McDonald's Foi tu que eu derrotei Malandra Golodinho Coloco do Golodinho Agora porque também Tenho dano só Carga indomável Acho que eu vou usar O Golodinho Aqui Vou jogar isso 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 Vamos finalizar Aqui Tá Essas cartas básicas Coloco 4 Energia básica Sua filha Descarta Não sei não Coloco card para cada Card básica No banco do seu oponente Não tem nenhum Vamos energizar Então o Golodinho Começar a batalha Ah Não posso bater Porque eu estou começando Pela primeira vez 5 de card básica Aí cara Porque eu quero comprar Cartas Preocupante Isso não Pau Vem Preocupante Vamos ver se ele entope Ali Eu só tenho uma carta No banco dele Agora vai pegar 7 Tá bom Já tenho sorte Muitas vezes Tá bom Que eu vou conseguir Tirar uma vantagem Caraca Ele descarta A carta da minha mãe Pronto É nessa sacanagem Mesmo Abismais Coloco de letra Da mão dos oponentes O barulho de volta Maravilhoso Que escroto Vamos lá Vamos jogar Até porque eu posso Perder isso daqui a pouco Então a gente Joga logo Vamos jogar Isso aqui E isso aqui Aqui Eu quero deixar O Articuno Se for buffado O Lapras Acho que eu vou no Articuno Se for Articuno Demônio Vamos lá Carga Indomável Qual carta Eu quero que ele descarte Aqui Acho que é o Madcap Não vai tentar bater Por favor Quatro cartas Só Agora Melhor Coroa de novo Filha da mãe Tudo bem Eu usou um baralho Que eu preciso Que fucking saco Madcap Porque é bom Ninguém descarta Eu vou usar Carga Indomável Aqui Porque eu preciso Só de mais Duas palavras Para matar o bicho Se bem que ele está com a Com o Ausch E me matar Também O gancho causa Têmio Já estou vivo Se bem que eu vou me matar No processo Ainda vale a pena Um golpe suicida Aqui Só espero que eu pegue Uma energia O que a gente faz Aqui agora Acho que eu quero Comprar um certo Tempo Talvez a facada Dupla Vou usar Esse cara Aqui Por enquanto Não está muito Limpo para a gente Não Dez dano Tudo bem Quanta carta Arrum Vou jogar o IV Para preparar o Vapore Mas Nada disso Me ajuda Preciso comprar cartas Preciso comprar energias E eu também Nossa Quanta carta Dessa tu tem Amizade Caraca Eu também tenho Azar de novo Mais uma vez Porque essa carta É muito escrota Aqui Azar de novo Tudo bem Eu estava sem cartas Vai fazer diferença Vou jogar Galera Vou equipar Ele no drill Para ele ficar Mais resistente Vou evoluir Aqui Vamos esperar Chegar minhas energias Em algum momento Sinto que ele vai acontecer Sinto que as minhas energias Chegarão Só espero Estar em posição De Fazer alguma coisa Ok Cacheco de cura De 10 em 10 Ele me mata Daqui a 33 anos Talvez Nada para fazer Legal Ai cara Que energia dupla Ainda você Aí escrutizou Aí escrutizou Aí eu vou comprar cartas Vou comprar Vou pegar uma carta aqui Que me permita Comprar cartas Eu vou pegar essa aqui Cada jogador É só Mas eu próprio Deu esse E pô Não Isso me desagrada Um pouco Mas acho que Eu vou fazer Essa carta Aqui Eu não tenho Aquela carta Maravilhosa Que me compra Cartinhas Eu vou pegar Essa aqui Desagradável Vou pegar Esse N Aqui Desagradável Porque eu não queria Usá-lo Né Neste momento Eu vou dar cartas A ela Caraca Para de pegar As cartas Melhor que tem Do que o baralho Aí malandro Ora que saco Vamos lá Enquanto eu não pegar Galera Se toda Se toda Rodada Pegar uma Energia Eu não uso Essa carta Fazer assim Já não peguei Então a gente Já usa A carta Beleza Isso aqui Faz o que? Joga a moeda Isso aí Cara Não 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 me interessa Já está distribuindo As energias Não sei se é bom Na verdade Caraca Quantas energias dupla Essa mulher tem Dupla de novo Mas aqui Wtf Caraca De novo Dupla a energia Dela Caraca Vou perder Pela primeira vez Na estrola da sociedade Ok Não há cartas Válidas Que beleza Eu tenho uma carta No meu deck 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 Ah Mas no momento Deve poder ter usado Depois Tudo bem Ok Vamos finalizar Tô quase morrendo Aqui Para de usar a energia Dupla Nossa Paro de usar a energia Dupla Mas uso duas energias No mesmo momento Aí dificulta Vamos usar Aqui E vamos passar A rodada Esse Pokémon Tá me preocupando Muito Vou te enganar Não Vamos lá O Chicuno Hora de salvar Aqui A larura Que o barulho Tá tenso Vamos jogar aqui E vamos lá Vento gelado Vento gelado É uma água Na cara do bicho Não sei Que vento gelado É esse É beleza Não Esse aí não é beleza Não Isso vai me dar Uma treta Violenta Ai Ai meu Deus É isso mesmo Que esse cara faz Meu Deus Deixei muito tempo Galera Acho que não tem como Eu recuperar Isso não Ai Talvez se eu tivesse dado Quanto é que eu tenho De vida 110 Acho que tem que reiniciar Aqui Se bem Como é que eu faço Para desistir Como é que é Desistir aqui Assim Quem desse Caraca Que triste Esse Eu não cliquei Não Ah tá O crack Matou um só E foi isso Grande crack Vamos lá Tem que já ir Agora na Na vingança Contra a Penélope Aqui Que a gente falhou Vamos pensar Que a gente falhou Nessa missão O que que deu errado Deu errado Não ter comprado energias Eu acho Basicamente Foi isso Acho que ele deu errado Que poderia ter dado certo É isso que tem que ter que pensar Não no errado Inevitável Mas sim no errado Que dava para Ter pensado melhor Não sei Acho que foi falta de energia Foi o principal fator Ok Tá Vamos usar essa carta Para me dar um pouco De vantagem A especialidade Da garota Vamos energizar Isso aqui Vamos tentar bater Ah não posso Que o meu turno É o primeiro turno Sempre esqueço Que o meu turno É o primeiro turno É a energia dupla Mais uma vez Caraco Flip a coin Tudo bem Eu já tive muita sorte Com isso Nos últimos tempos Isso também Me prejudicou muito No último turno Esse encontro próximo Eu queria comprar Só duas cartas Aqui Vou energizar Esse maluco E vou finalizar Usa tua energia Ainda bem que ela tem Um azar bem grande Nessa carta Embora a carta Seja roubada o suficiente Para ela fazer o que ela quer Ainda Esse bom turno Para comprar Vamos lá Não me agrada muito Isso Tá Vou usar isso aqui Por um tempo aqui Galera Usar Ah mas eu estou sem energia Ah tudo bem Isso não é um problema Dano aumentado Vamos jogar o Nosso querido peixinho Aqui Preciso comprar Alguma coisa Ah Isso pode ser Exatamente o que eu preciso Vamos comprar O Articuna Aqui de novo Acho que Como mostrou Galera Seria interessante Eu vou ter tomado Um dano violento Mas um dano violento Em comum Não vai acontecer Sempre Então a gente pode Prepará-lo Ok Peraí Peraí Usei o golpe errado Caraca Que vacilo É o golpe de baixo Não sei se o dano está meio pouco Está esquisito isso Pensei Vamos jogar isso aqui Dá para ter jogado o Dudu Na verdade Estou vacilando Vamos lá Vou pegar o lápis Dessa vez Maravilha Está ficando inscrito para mim De novo Mas ainda está Ok Vamos dar investida Até porque eu também não tenho Muito mais o que fazer Tá Se não estou ruim Sem energias duplas Por enquanto Então está meio safe Ok Galá Articuno Hora de resolver A situação Articuno Só isso que eu te digo Hora de resolver Mas eu quero usar Essa carta Que eu estou com mais vantagem Agora Beleza Aproveitar da minha Desvantagem Para tirar vantagem Energias aqui E a gente Senta a bolacha Espera aí Como assim Eu não tenho Ah Caraca Filha da mãe Filha de la moede Eu precisava Galera Não era só De energia Plástica Eu precisava De duas energias Normais Caraca Que brawlsons Hein Que brawlsons Mas tudo bem Ou sobrevivo Ou o que interessa Na verdade Não Porque eu estou Realmente Com muito dano Aqui tomado Mas tudo bem Vamos lá Vento gelado Se eu tomar 30 de dano Eu já morro Aqui Caraca Que vacilo Ok Esse bicho Não me dá 30 de dano Felizmente Ele me dá De 10 em 10 Eu não consegui Algumas mortes Aqui Tem alguma Carta de cura Aqui Hum Isso é bom Ah não Mas isso é muito escroto Será que é muito escroto Galera Eu curar todas as energias Descartar minhas cartas Deu Tanto se dá de dano 30 maluco Ui Filha da mãe Um barabouche Galera Estou no ar de cuna Não é qualquer dia Hoje eu não estou No meu dia Mesmo Caraca Ok Beleza Vamos lá Vou pegar esse aqui Para recuperar a energia Mas eu estou de boa De energia Já Vou usar o cachecol da cura Aqui Beleza Beleza Estou com o meu baralho inteiro Nas minhas mãos Basicamente Podemos dizer isso Podemos dizer isso Se não é o baralho inteiro Nossa Essa carta vai tirar Uma vantagem imensa Ok Mas tudo bem Estamos numa situação Tranquila Agora Mais ou menos Mais ou menos Tem uma coisa aqui Que me incomoda Vamos lá Beleza Batando O jogo Na verdade Não Ele estou perdendo Beleza Mas tudo bem Está ficando melhor Está ficando melhor Isso é irrelevante Maravilha Boa Boa E esse aqui Esse Pokémon Que eu espero for A cadeia Descarte Descarte Vamos usar esse aqui Eu queria esse dano No mínimo Seria Diretamente Beleza Madu Que não é tão beleza Esse dano Vai ser o que Tudo bem Estou vivo Estou vivo ainda Caraca De novo Essa carta Maluco Quantas cartas Sobram Do horário Deu 13 Quem achava Que esse barulho Nunca terminava Está quase acabado A banda dela Já 2x2 Estamos no empate técnico Famoso Divertido Por favor Não descarte Uma das minhas cartas Descartou Que filha da mãe Mas já está bem Vão me curar Então aqui Bora Eu preciso diversosar Duas Acho que não dê Para usar Duas Vamos usar Esse aqui Aqui Isso aqui Aqui Não Isso não Vamos lá Espirro de água Dando o máximo Por favor Aí Opa Providencial Providencial Foi importante Foi bem importante Vai vir um estádio Pronto para morrer Pronto e capacitado Para derrota Agora nem tanto Agora nem tanto Descartou a mão inteira Interessante Vai recuperar ali As 7 cartas Por que é que eu estou faltando agora? 9 Ok Tá Vamos lá Vou usar mais um item Para me curar aqui Mais uma energia Bora dar o Espirro de água De novo Pena que não foi Né galera Nossa cara Dessa vez Resolveu o jogo Mas tudo bem Está safe ainda Continua safe Beijo da O que é que isso faz? Ui Filha da mãe Mas ainda está safe Né É o mínimo que eu dou De dano 80 Ele está com 10 a menos De vida ainda Então pode pacotar Aqui para presente Aê Foi tenso essa Nossa senhora Joguei meio mal Aqui Mas tudo bem Pegamos nosso pack Damos level up Abagacendo Damos nossas missões Hoje caraca 4 Vamos lá Coleção Abrir pack Vamos ver aqui Pacote Eu tenho 2 pacotes Parabéns Vamos abrir então Esse pacote aqui Da série Só ele Vamos ver se é um bom pacote Abre aí o pacote Vamos lá Conferir o pacotito Ok Só uma carta com uma arte diferente Ah isso não é tão interessante Ok isso ficou aqui Tem uma pochete Maluco Tem até uma pochete aqui Pô que barato Que pack ruim Ela veio até com uma pochete Vem tão ruim que era Vamos lá Vamos abrir esse outro Vamos ver se é melhor Acho que ele tem que ser pior Não parece muito melhor Até um momento Opa Esse aqui parece melhor E esse aqui Mas é isso então Agora mais um gameplay Que se encerra aqui De pokémon Ter sejou um anime Mais cumprido Do que eu achei que seria Porque Tive que fazer um rematch Fazia um tempinho Que eu não perdi Eu já perdi Eu nem sei Acho que eu perdi Alguma vez sim Para Desafio do treinador Mas é raro Dessa vez Perdendo bonito Para a nossa querida Odete Como é que eu não vi a menina Eu não esqueci Mas tudo bem Quem se importa Aqui pode deixar aquele gostei Aqui embaixo Eu agradeço Compartilhe o vídeo Para os amigos Se inscreva no canal Para assinar a rechinha Colocar a rechinha toda E é isso Um grande abraço A todos mais uma vez Eu agradeço pela companhia Fui